Bom, vamos pensar, pensar, para que uma pessoa precisa de um relógio hoje em dia? Primeiramente, tem aqueles profissionais liberais que precisam de um relógio, né? Já imaginou um professor dando um mês de uma aula? Está lá dando aula lá e ele tem que ficar correndo para a mesa dele para olhar que horas são no celular? Atrapalha muito a aula, tira a concentração do professor também, certo? Então, um professor, um bom professor, ele não vai utilizar de um celular para ver a hora, ele vai ter um bom relógio no pulso. Outro profissional liberal também, talvez, teria duplo sentido nesse caso, por exemplo, um advogado. Um advogado ter um bom relógio no pulso prova duas coisas. A primeira é que ele é responsável, dá um passar de responsabilidade. Se ele tem um bom relógio no pulso, mostra que ele é um profissional bem sucedido, né? E o segundo detalhe também, quando ele estiver em uma audiência, quando ele estiver com o juiz, quando ele estiver... Já imaginou ele ficar olhando no celular? O juiz vai ficar incomodadíssimo com ele ficar olhando no celular. Então, por que ele precisa? Ele precisa de um bom relógio para não atrapalhar a audiência, para não atrapalhar suas reuniões e tudo mais. Então, isso passa confiança para o cliente, passa confiança para o juiz, então isso ajuda bastante também, certo? Outro profissional que deveria sempre estar usando também é um bom médico, né? Por que o médico precisa? Já imaginou quando ele vai pegar o teu pulso, aí ele tem que pegar o celular para medir o tempo do pulso, assim? É meio complicado, né? E você coloca a mão no pulso aqui, ó, ele dá a tua mão. Ela vai pegar a mão aqui, coloca a mão no pulso aqui, vai colocar a olhar aqui e vai saber quanto tempo tem o batimento cardíaco. Então, é uma situação necessária, não é nem uma questão de falar assim, ah, eu não preciso de relógio. Ele precisa do relógio, né? Principalmente para passar com a fiabilidade, certo? Existe aí também o pessoal que utiliza o relógio como um trampolim também, que é o caso, por exemplo, do advogado. Ele tem um bom relógio no pulso, ele pode conseguir clientes melhores. Passa mais confiança, né? E também tem as pessoas que dizem, a grande maioria diz que o quê? Que eles não têm tempo. Tempo. Não é isso? Não tem tempo. Qual que é o maior vilão que rouba o nosso tempo de agência? O celular. Você vai dizer, isso, celular, vou ver que horas estão. Aí você pega aqui, olha, tem uma mensagem, espera um pouquinho e sai. Você começa aí, quando você vê, você perdeu cinco minutos. Dez minutos, né? Eu tirei por mim, né? Quando é que foi? Ontem? Ou não, três dias atrás. Acho que era sábado à noite. Sábado à noite, eu falei, ah, estava de boa em casa. Aí eu falei, vou ver que horas... Eu estava sem o relógio, porque eu tinha acabado de sair do banho. Eu falei, vou ver que horas era e o celular estava mais próximo. Eu peguei o celular para olhar a hora. Aí tinha uma mensagem, comecei a olhar, olhar. Eu fiquei quinze minutos a me olhando, você acredita? Sem dúvida, e como? Você perdeu quinze minutos a me olhando. Ao tempo que a gente vai perdendo ali, que de repente poderia estar fazendo outras coisas mais rápido. Isso, aí a pessoa resolve criar uma agenda, começa a conhecer o quê, criar um... Isso mesmo. E não consegue controlar o tempo, entendeu? Então, isso é necessário. Então, para esses momentos é necessário. Que nem o Carlos falou, a questão da durabilidade também, nós mulheres, está sempre correndo, tudo, a gente quer uma coisa mais, que suporta mais. Eu, sempre estou batendo ali na correria, é um relógio realmente, por exemplo, um oriente é mais resistente, durabilidade maior por questão do material e, assim, considero tudo isso por uma praticidade e, claro, os cuidados com o relógio oriente, um relógio com uma qualidade maior é melhor para o nosso dia a dia. Nós, mulheres, está correndo também com o tempo, um relógio no pulso, gente, olha, vocês não têm ideia como é. Eu começo desde manhã com um relógio no pulso, eu não durmo de relógio, mas quando eu acordo, primeira coisa depois do banho, relógio no pulso, porque eu sei que eu gasto tanto tempo para me lavar o meu cabelo, para me arrumar o cabelo, tanto tempo para mim se arrumar, um tempinho para mim tomar o café, sempre cuidando do horário até eu sair. Aí, chegar no meu horário exato aqui no serviço, para mim não perder a hora e tudo mais, eu sempre consigo controlar aqui no relógio. Até quando eu estou na pista, né, que eu moro ao passado da cidade, poxa, falta cinco minutos, vem que acelerar um pouco para chegar no meu horário de trabalho. Então, assim, gente, é importante mesmo. O Carlos falou que as pessoas que têm que ter um relógio pela questão da praticidade, tem a questão de muitas empresas que não autorizam funcionário a usar celular. E até não é bom, né, usar. E aí o patrão acaba, ah, estou vendo só para me olhar a hora, mas daí acaba dificultando a situação, um relógio no trabalho não é, o celular no trabalho não é muito importante, não é bom mesmo, né, porque está no momento de trabalho. É claro que tem aquelas exceções, pessoas que trabalham com o celular, né, mas assim, um relógio, o celular toma muito tempo mesmo. Aonde eu trabalhava mesmo, que era um posto de combustível, nada de celular, de jeito nenhum. Desde a menina do escritório, da limpeza, frentistas, nem pensar com o celular de jeito nenhum. Próximo material inflável, né, que é a gasolina, que é muito perigoso, né. Isso já foi comprovado e aprovado que não se podem, gente, usar celular no posto de combustível. Até mesmo os clientes eram super proibidos, nós não fazíamos, os dentistas não faziam atendimento na bomba se um cliente tivesse um celular na mão. Tem que ter uma distância lá limitada que você não pode ficar próximo à bomba, porque já aconteceu muitos casos em propósito do celular e isso é verdade mesmo, gente. Muito cuidado nos postos de combustível com o celular, tá. E o relógio no pulso, aí depois, a tecla, não, eu tenho que cuidar da hora, porque eu tenho que buscar o filho e acabaram muitas, que eu trabalhei lá, tinha um relógio no pulso, tá, era um relógio baratinho, mas tinha um relógio pra poder...